Uma pessoa não para de pensar em você. Vamos ver como essa pessoa está pensando em você? Mentaliza essa pessoa e vamos ver como essa pessoa está pensando em você. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Como essa pessoa pensa em você? Por que essa pessoa não para de pensar em você? É porque essa pessoa hoje entende que a intuição dele ou dela está muito forte. E a intuição dessa pessoa diz para vir até você, para seguir, para fazer o que deseja. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido, a letra V. Segunda letra, a letra U. Terceira letra, a letra E. Quarta letra, a letra T. Quinta e última letra, a letra O. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21 98 655 6776. E aí E aí E aí E aí